Sampa é um lugar de gente muito talentosa. Meu nome é Paula Adriana Biazinha, eu tenho 22 anos e eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí eu decidi participar do Eagles porque eu acho que é uma oportunidade pra mim crescer profissionalmente, já que é isso que eu pretendo pra minha vida, né? Você faz música eletrônica também, é verdade? Como é que é isso? É, eu canto desde House, Tech House. O que é isso? Onde você vai? Então, é. Então, Rodrigo, eu tô falando daquela parte. Tudo bem, acerto. Posso continuar ou tá de tempo? Não, pode continuar, pode continuar. Agora, uma pergunta que eu quero saber. Você tem namorado? Sou noiva. Isso é o quê? Noiva. Há uns dois anos. Próximo. Opa! Oi. Como é que você se chama? Paula. Paula. Pláudio. Quantos anos você tem, Paula? 22. O que é que você traz pra gente, Paulinha? Eu escolhi uma música de... Chove lá fora, de Lobão. Maravilha. Posso começar? Claro, deve. Chove lá fora e aqui faz tanto frio. Me dá vontade de saber aonde está você. Me telefona, me chama, me chama, me chama. Obrigado, Paula. Paula, pô, que bom que você escolheu o Lobão, ainda mais esse disco, é o primeiro disco da carreira dele. Mas eu achei tão linda essa música. Não, só não se quer dizer, chama, me chama. Mas você não foi muito bem nela, não, Paula. De qualquer maneira, Paula, você tem 22 anos, então acho que você vai ficar mais à vontade daqui a um tempo. Acho que você não está tão à vontade assim. É, no meio da tua interpretação, houve umas derrapadas, umas coisas que derrubaram você. E eu acho que você realmente não se desempenhou tão bem aí. Pra você? Não. Pedrinha, Paula, quatro anos. Obrigado, Paula. Obrigada a você, Tomás. Prazer em conhecer você. Prazer é nosso. É uma experiência nova, né? Não desistir. Sempre. Te espero ano que vem. Tchau. Tchau. Segunda. Tchau. Obrigado.